O que é que a gente vai fazer? Ah, você coloca ele meio que como um spray ali pra demarcar onde você vai trabalhar, isso? E essa tinta esmalte, eu consigo jogar uma tinta em cima da outra, que ela não mistura. Aqui eu tô jogando em cima de papel, mas ela também pode ser jogada em cima de madeira, em cima de metal. Olha aí, o Ezequiel mostrando aqui. Trabalhando com o... Esmalte sintético, ó, Lergin. Esmalte sintético. Isso é só um pedaço de papel, um pedaço de espuma. É, o esmalte sintético, ele vai no metal, cerâmica, gesso, ferro, papel e madeira, né? E madeira. Isso é obra de arte, né? Olha. Ah, tudo na vida é prática, né? A gente vai praticando e vai pegando a mão, né? Quer dizer que eu já vi na praia, o pessoal fica às vezes fazendo, né? Fica fazendo, né? Fica todo mundo olhando, né? O pessoal fica curioso pelo final, né? Olha só o show que ele tá mostrando aqui, ó. Depois você mostra pra ver que com o esmalte sintético as cores estão aqui, ó. Olha só a rapidez do Ezequiel, hein? Olha só que show, hein, Ezequiel. Já praticando vai melhorar, não é? Ó. Eu vou fazer uma lua refletindo na lagoa. Lua refletindo na lagoa. O que que é isso? Aqui tem as cores, aqui, ó. Pra quem quiser conhecer um pouco do ColoGin, essas são as cores aqui do esmalte que eu falei. Ó, esmalte sintético, ó. Variedade de cores aqui pra você que quer trabalhar com os produtos da ColoGin. E essa tinta, ela seca na hora também. É rápida também, né? É rápida. Às vezes a pessoa precisa que a tinta seque rápido também, né? Olha só a perfeição do Ezequiel. Que, Ezequiel? Olha isso! Eu fiz apenas com três cores, branco, preto, azul, médio. Olha o show que Ezequiel tem. Também dá pra fazer quadros usando apenas três cores, duas. Olha só, parabéns, Ezequiel. Salve de palmas aí, produção. O quê? É o talento aqui. Depois eu vou mostrar as outras peças dele. Eu quero aproveitar e agradecer bastante aqui o Ezequiel. Mostrar as outras peças dele, né? Colocar o telefone do Ezequiel também. Que veio em Ribeirão Preto, né? Especialmente aqui pro nosso programa. Obrigado, Ezequiel. Obrigado a você. Agradecer. Agradecer. Agradecer.